Mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Eu comprei um pianinho Plim, plim, plim Um pianinho, um tirulirulim, um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um tamborzinho Plim, plim, plim Um pianinho, um tirulirulim, um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um rabecão Zum, zum, zum Um rabecão Tum, tum, tum Um tamborzinho Plim, plim, plim Um pianinho, um tirulirulim, um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei uma sanfona Pum, 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 pum Uma sanfona Teco, 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 tamborim Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um acordeon Pum, 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 pum Acordeon Teleco, teco, teco, um pandeiro Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Tirulirulim, um pifarito Tum, 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 tum Um tamborzinho Plim, plim, plim Um pianinho Zum, zum, zum Rabecão Teleco, teco, teco Um pandeiro Pam, pam, pam Uma viola Pum, pum, pum Acordeon Pum, pum, pum Um surdo Chique, chique, chique Um chocalho Rec, rec, rec Um reco, reco Tic, tic, tum Um pandeiro Tchan, tchan, tchan Uma guitarra